Bem-vindos a mais um Estilo de Vida, aqui no nosso cenário na V12, lounge de eventos, aqui em Joinville. Comigo, Carlos Adalto, o irmão Vieira, advogado. Digamos que é um caboclo com um sotaque alemão, é isso ou não? Um pouco, né? Boa noite, cara. Prazer em tê-lo aqui conosco. Igualmente. Muito bom estar de volta aqui contigo. Pois é, né? Agora de casa nova, na V12, que é uma casa maravilhosa aqui em Joinville. Na Babitonga. Na Babitonga. E o caboclo com um sotaque alemão, e é mesmo. Uma vez, quando me indicaram pra ser o presidente da Sociedade Cultural Alemã de Joinville, alguém da Sociedade Joinville-lense disse assim, mas como um Vieira? O Vieira é português, é caboclo, né? E aí eu respondi em alemão pra ele. Aí ele disse, opa, mas esse Vieira aí pode nos representar. Pois é, você teve uma história bem interessante. A gente já se conhece há vários anos, Carlão. É verdade. Mas eu não sabia dessa sua focação pra voluntário da Prema, tal, de questões ambientais. Eu não me lembro dessa fase sua, assim, quando jovem. Como surgiu? Na verdade, surgiu porque o meu pai foi vice-presidente da Prema, juntamente com o Gert Fischer, na época. Eles fundaram a Prema, que é a Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente de Joinville, em 1976. É uma das primeiras associações ambientais do Brasil e até do mundo. Porque quem que se preocupava com o meio ambiente nos anos 70... O Gert Fischer sempre teve essa vocação, né? Sempre teve. E aí, em 79, 80, eu já participava das reuniões, etc e tal, e eu fiz um ciclo de palestras sobre preservação do meio ambiente pra todas as escolas municipais de Joinville. E ali iniciou esse meu trabalho com o meio ambiente. Em 83, aí eu fui fazer faculdade de Direito e fiz, então, um curso de especialização em Direito Ambiental, vindo a fazer, então, o mestrado na Alemanha em 93. Pois é, foi isso que levou você pra Alemanha e tal. Exatamente, foi o que me levou pra Alemanha. Com esse gosto pelas questões ambientais. E aí eu me especializei nessa área, que era justamente da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Pois é, falando sobre dano ambiental, tem várias histórias pra frente do Luxemburgo, que você sabe e tal, muito bem. É verdade. Mas vamos voltar no tempo um pouquinho. E aí, e a Alemanha? Como foi? Você ficou 10 anos lá. É, a Alemanha foi assim, eu queria fazer um curso no exterior. Eu mandei carta pra 7 universidades europeias, né, na Inglaterra, na França e na Alemanha. E a melhor resposta veio da Alemanha. Então, eu fui em 1989 pra Alemanha, que eu fazia o mestrado lá. E fiquei durante 10 anos voltando em 2000 pra Juizinho. E casou e tem um filho de 7 anos lá, né, na Alemanha? Casei na Alemanha, tenho um filho hoje de 17 anos. Eu conheci, né, eu tive o prazer de conhecer. O Philippe, né, o Philippe, né, que mora lá, até tá chegando aí pra nos visitar novamente. E eu tenho até hoje uma relação muito forte com a Alemanha. A cidade de Colônia, na Alemanha. Colônia é como, né? Köln, né? Esse saudade que eu não tenho. É a minha segunda cidade. Eu conheço Colônia, que é uma cidade como Curitiba, assim, do padrão de Curitiba. Eu conheço ela como Joinville. Então, é uma cidade assim que, pra mim, é o meu segundo lar. E duas vezes por ano, o Lugo bato ponto. Pra sempre lá, né? O seu pai não queria que você fizesse a faculdade de Direito. Achava que não seria. Ele mesmo comenta que era uma profissão ingrata, sofrida e injusta. Por que ele fala isso, ele sendo um advogado? Porque a advocacia é realmente uma profissão que é ingrata algumas vezes, porque às vezes você dá um murro em ponta de faca, você quer resolver, você quer alcançar a justiça para as pessoas, o nome é esse, e você não consegue, por uma questão burocrática, por uma questão de prazo, por uma questão processual, por alguma coisa alheia ao que deveria ser analisado. Pois aí você tem um fator que é preponderante nessa profissão, que é gostar de falar e escrever. Ajuda bastante, né? Ajuda muito. Eu acho que a advocacia é a arte de se expressar. E aí nessa arte de se expressar é justamente pelo escrito e pelo falado, pela sustentação oral. Eu gosto muito de fazer sustentações orais. Mas tive uma no passado, uma grande vitória no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é sempre o ápice da carreira de todo advogado. Então foi uma honra muito a gente estar lá ao vivo, né? Que lá passa na televisão, ao vivo, na TV Justiça. Então, e conseguimos, foi uma vitória muito bonita. E eu acho que ali foi talvez a minha maior realização pessoal. É gostoso, é gratificante, né? É muito, muito gratificante. Eu acho que ela tem esse lado sofrido, mas ela tem o seu lado gratificante quando você consegue, para algumas pessoas, especialmente quando a pessoa não tem consciência dos direitos que ela tem. Especialmente quando a pessoa é muito injustiçada, você consegue reaver os direitos dela. E o maior vilão contra todas as pessoas é o Estado. As pessoas não têm essa visão. Mas é o Estado que invade a tua casa, que cobre os teus impostos, sabe? E não te dá nada de volta. Então, essa injustiça, por isso que o papel do advogado é tão importante. Ele é o único porta-voz do cidadão diante do Estado. Todos os outros órgãos da justiça pertencem ao Estado. Então, o único órgão independente que atua na justiça é a advocacia. E esse é o lado bonito da advocacia. Porque desde Roma Antiga, já desde Cícero na Roma Antiga, o Estado sempre foi considerado o maior vilão do cidadão. Pois é, e aquela ação que você conquistou perante o condomínio, o ajustamento de conduta, que foi pioneiro na época. A gente sempre gosta de mencionar isso, né? Essa história. Foi uma história interessante, né? Foi o primeiro termo de ajuste de conduta da história da justiça jovem vilense. Foi com o doutor Rui Schneider, ele era o juiz na época. Depois desvagador. Foi um prédio ali na Kidaban, perto da polícia militar ali e tal. Por quê? Porque foi um prédio que foi construído acima da cota 40. Então, foi um prédio que violou a legislação ambiental que vigorava em Joinville. E nós na época, então, entramos com uma ação civil pública e obtivemos ganho de causa na ação. E conseguimos o primeiro termo de ajuste de conduta com essa ação, que foi a preservação de toda a área em volta do Jardim Luxemburgo e também uma série de equipamentos para a Prima, para a Associação de Preservação. Que é uma área social que tem até hoje. Exato, que até hoje está lá funcionando, cumprindo seus objetivos. Se continuassem trabalhando, ficaria interessante esse ajuste de conduta. Se ela durante 10 anos perdesse os seus objetivos estatutários, que era a preservação do meio ambiente, ela também perderia o direito à utilização da série. Como ela se manteve fiel e se mantém até hoje, nós mantivemos a série. Você sabe que o nosso tempo é curto, né, Carlão? Você já participou do programa o ano passado. Terei duas coisas para falar com você, que seria a Sociedade Cultural Alemã. Está tudo ok? Você está lá ainda? Estou lá, sou o presidente da Sociedade Cultural Alemã. Continua. Continuamos. E estamos fazendo esse trabalho de resgate da cultura alemã e da língua alemã. Com, inclusive, a conversação em alemão, toda segunda-feira, às 17 horas, lá no Cemitério de Imigrantes, na Sociedade Cultural Alemã. Pois é, já pertence a vocês, né, o cemitério, não é? É, ele não pertence a nós, mas nós somos uma espécie de tutores do cemitério. Gestores. Gestores, é. O cemitério, na verdade, ele é tombado pelo patrimônio histórico, pelo Infam, pelo patrimônio histórico nacional, da União. E nós, juntamente com a Fundação Cultural, nós cuidamos, preservamos esse patrimônio, que é o mais importante monumento da colonização juinvilense da cidade. Carlos, Adalto, o irmão Vieira, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Esse é o ensino de vida. Esse é uma honra estar contigo aqui. Nem perguntei pra você o que seria o ensino de vida pra ti, mas acredito que é trabalhar bastante, né? É, o nosso ensino de vida é fazer o bem, acho. Com certeza. Porque fazendo o bem, volta o bem pra nós. Em dobro. Em dobro. Tá ok. Na sequência, eu volto aqui no ensino de vida, aqui na V12 Lounge, de eventos de Joinville. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho